Prometi desde o comecinho do programa, música boa, né? Pois é. E música em família, gente, porque a Rede Vida é o canal da família. E ó, falou em música, a Dani que manja de música. Eu vou deixar você aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Vai lá, capricha. A gente vai receber aqui no Vida Melhor, ele que começou a carreira artística no final dos anos 70, lançou o seu primeiro LP no final de 79 com o seu primeiro grande sucesso, Aquela Nuvem. É a mais bela voz do Nordeste que hoje está acompanhada do seu filho, que herdou o seu talento para a música. Então, com vocês, Giliardi e Silvio Marinho. Cantem pra gente! Um homem sem medo e sem maldade Sou folha que o vento não levou Sou como as asas de um anjo Vou voando pra te buscar Minha loucura é alimento Do vício de não te esquecer O seu vento que esqueceu De levar a folha com você Deixando em mim essa dor covarde Que vontade de gritar Mas o que eu faço se eu grito em silêncio E você não pode me ouvir Me ouvir E eu daria mais que um beijo Minha vida só pra ter Você de novo aqui Venha me tirar da tempestade Da saudade que você deixou em mim Porque a vida pode se cansar de nós E ir embora Deixe o meu suor Molhar seu corpo inteiro E acabar com a solidão Antes que outro Vê Estou em silêncio E você não pode me ouvir Me ouvir Me ouvir E eu daria mais que um beijo Minha vida só pra ter Você de novo aqui Venha me tirar da tempestade Da saudade que você deixou em mim Porque a vida pode se cansar de nós E ir embora Deixe o meu suor Molhar seu corpo inteiro E acabar com a solidão Antes que outro Vê Tu sopra e leve a folha E agora Venha me tirar da tempestade Da saudade que você deixou em mim Porque a vida pode se cansar de nós E ir embora E deixe o meu suor Molhar seu corpo inteiro E acabar com a solidão Antes que outro Vento sopra e leve a folha Agora Antes que outro Vento sopra e leve a folha Agora Antes que outro Vento sopra e leve a folha Agora Vento sopra e leve a folha Foi o primeiro homenageado do My Show Então uma honra É Parabéns pelo sucesso Obrigada E vocês que tem assim um carinho muito especial com a gente Com o Brasil todo Que fica ligado Onde a gente passa Comenta o da gente Manda abraço pra vocês É que a gente não pode O tempo é muito curto Mas tem como não gostar de vocês dois? Não tem como Gente É muito gostoso A gente estava no Down Seeds Semana passada Fomos no Reginaldo também No Manzotti Foi assim Aqui é Uma TV que é a família E filho de peixe Peixinho é né Entende tudo de música Canta muito Só a Bruna que foi pra fora Foi A Bruna é médica Que é pra cuidar dos nossos corações Aí ela aproveita Quando tem festa assim de família Ela canta no videoquê Ah ela canta também A Bruna é afinada Que isso A Bruna escondendo o ouro né Olha só Mas é muito legal A gente tem vivido assim Um momento muito especial esse ano Viajando pelo Brasil todo Corrida é muito grande Um trabalho muito legal Estou muito feliz É como se eu estivesse lançando Meu primeiro disco Quer dizer Ele está fazendo isso Eles estão fazendo isso pra mim A gente está gerenciando Cuidando dele Está cuidando dele né Ele cuidou de vocês até agora Agora vocês estão cuidando dele Agora ele fica Quando ele faz o show Ele dá uma olhada lá atrás Tá tudo certo Que bonitinho Muito legal E o ano que vem A gente está Fazendo o DVD da comemoração Que eu sempre quis né Olha que delícia Que é um documentário Mostrando toda a minha história Cantada Ai que lindo Vai ser muito legal Você vai ser uma das convidadas especiais Por favor Eu quero ver tudo de pertinho Estar aqui antes Convidando e mostrando pro público também Se Deus quiser E enquanto isso Vamos cantar aquele sucesso Que todo mundo ama Que eu já tenho um relato lindo dele né Então vamos lá Vamos lá Vamos de aquela nuvem O Silvinho pode vir aqui comigo Isso Vamos assistir Aquela nuvem O grande momento da minha vida Eu costumo dizer que foi através dela Que eu vim à terra Pra viver A minha vida Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre O teu corpo O vento que te possui E essa água E essa água que banha Você Só assim eu poderia Me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder Que sofro e não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Vai mar afora sou eu Aquela folha que vaga Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai Vai mar afora sou eu Aquela folha que vaga Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Uhul! Uhul! Mestre! Obrigado! Que delícia, né, gente? Música boa, acho que não tem coisa melhor na vida do que música Cantar faz bem pra alma, pro coração, não é, Juliara? Essa música, eu já falei pra vocês aqui, tem uma história muito especial É a história da minha vida, né? Foi um encontro muito especial com Deus e num momento que eu pensei que fosse fraquejar Fosse desistir, ele me tocou e mostrou que eu tinha que seguir E aí eu fiz essa música naqueles cinco minutos na travessia, como eu já contei, numa balsa de Niterói pro Rio Fiquei assustado num momento, chorei muito e eu falei, puxa Deus, você existe, me perdoa E vim parar em São Paulo, gravei aqui e aí tudo, esse voo que eu alcei aí E divido com vocês esse sentimento que eu trago aqui dentro E é bom sempre compartilhar essa história, por mais que você fale assim, ah, já contei Tem que contar sempre, porque sempre tem alguém que tá passando por um momento difícil É verdade E tá pensando em desistir Exatamente Da sua profissão, da sua carreira, da sua vida E gente, não dá pra desistir, tudo é difícil na vida, né? É, eu acho que os desafios estão aí exatamente pra testar a gente, né? No dia a dia E mesmo assim, graças a ele, eu louvo sempre, por isso que eu canto e olho sempre aos céus Toda vez que eu relato no show, o pessoal adora ficar relacionado e tal E eu fiz uma jura pra mim que, após os 33 anos Por que 33 anos? Hoje, o ano que vem são 40 anos, né? Vocês nem sonhavam nascer, nem E aí eu falei, pouco dá Temos uns oito Eu prometi pra ele e tô contando toda essa história e vou viver sempre esses momentos maravilhosos Que se tivesse que voltar tudo de novo, eu voltaria, viu? É muito especial pra mim Isso é muito importante E que honra também, agora, poder ver o filho alçando voos, cantando muito Isso é bom demais É, um produz o outro Um produz o outro, ó E o CD do Silvio Marinho tá aqui, gente Conheço esse trabalho incrível Muito bem produzido Músicas maravilhosas pra gente cantar junto É muito gostoso mesmo E, ó, vamos cantar Bora Agora é sua vez de cantar e você, Ventieta, aqui comigo Vamos lá Vamos lá, Silvio Marinho Hoje faz um mês Que os nossos corpos se entregaram Pela última vez O meu amor Desculpa sem querer Em não lidar Seu devido tempo Não me acostumei Em não ter por perto O teu calor Mas Será que um dia vou ter de novo Minha paz Deu você aqui o maior prazer Todo esse tempo que ficamos sem se ver O amor bateu mais forte Não consegui te esquecer Então vem Volta logo de uma vez pra mim Meu bem Sei que ainda pensa muito em mim Pensa muito em mim Nosso amor Vai curar toda essa dor E no fim Nós dois vamos juntos ficar Juntos ficar Mas, será que um dia vou ter de novo minha paz? E ter você aqui o maior prazer Todo esse tempo que ficamos sem se ver Amor bateu mais forte, não consegui te esquecer Então vem, volta logo de uma vez pra mim Meu bem, sei que ainda pensa muito em mim Pensa muito em mim Nosso amor Vai curar toda essa dor E no fim Nós dois vamos juntos ficar Juntos ficar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha, o seu pai como dançarino é um excelente cantor Ah, é, viu? Eu falei pra Danilo, puxa, eu dançando sou um... Assim, ó Mas faz ele cantar do que entrar no ritmo É, né? Deixa ele cantando só, né, gente? É isso aí Aliás, falar em cantar, agenda de shows pra quem quiser acompanhar de pertinho Dia 10 agora de novembro em Imperatriz, Maranhão Ah, é, na ABB, estaremos lá Muito bem Temos também... 23 de novembro, Maceió É, uma festa muito bonita lá com a colunista lá de Maceió É a festa do branco, né? Isso, já aquecendo pro ano novo Olha, gente, calma, pelo amor de Deus 23 de novembro em Aracaju também, que delícia É, 24, né? 24, perdão E tem uma festa linda que eu vou participar esse ano, que eu acho muito legal É Magia do Natal de Garanhuns, que é dia 14 de dezembro Olha só, uma festa linda Concretizado já Vocês sabem que a gente ama vocês, né? Que vocês são de casa, então vocês podem aparecer aqui sempre que vocês quiserem Obrigado, obrigado Um abraço pro Fábio também, que tá ali, que tô vendo ele Fábio tá parecendo um garoto, cara Só tem gente bonita, né? Só tem gente linda Vem cá, Fábio, vem aqui Um beijo também pra Cláudia também Obrigado pelo garoto E a gente deixa o nosso abraço também pra Silvia Marinho, que cuida tão bem dos meninos E pra Bruna, um beijo pra essa família linda Todos assistindo aí Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje Obrigado E venham mais vezes que a gente adora vocês Sempre muito bom Obrigadão Um beijo pro Brasil todo Eu sei que todos queriam abraçar vocês agora, viu? Ah, então Onde a gente vai? A gente abraça